vamos lá pessoal fazer aqui a presença de preços do gado na feira de animais de santa cruz do capibaribe pernambuco essa feira acontece aqui todas as segundas-feiras a partir de 5 horas da manhã só lembrando você que está vendo esse vídeo e ainda não inscreva no canal já se inscreva, já curta, já compartilhe, já comente bastante para que o YouTube divulgue para mais pessoas assistirem vamos lá? pronto pessoal vamos começar aqui no curral do menino de Toritama e do seu Adelso também, qual é o seu Adelso? o mesmo ferneio, o mesmo preto, esse pintado aqui, esse pretinho aqui, tem 5 aí tem 5, esse é preço menorzinho sabe, esse é quanto? esse aí do rapaz ali porque é do rapaz lá né, e o seu a partir de quanto? quanto é? 2,200? 2,200, a partir de 2,200 o menino de Toritama tem, e o seu Adelso? o meu a partir de 4 mil, a partir de 1.500 1.500 a 4 mil, esses grandão né? o grandão, de 1.500 até 4 mil, aqui tem 2 mil e o senhor tem a partir de quanto? tem todo o preço, tem 1.100, 1.200, 2.200, 2.500 todo o preço, no caso aqui tem de 1.100 até 4 mil né? de 1.100 até 4 mil aqui, vamos só dar uma olhada neles aqui pessoal tem vaca, boi vermelho aqui tem tudo aqui no curral de seu Adelso e dos meninos lá de Toritama, viu aí? aqui é só coisa boa de 1.100 até 4 mil reais qualquer coisa é só chegando aqui na filha, procuro, mora em Toritama o seu Adelso o seu Adelso que vende tudo né? é, é boi que é boda, é boda, é o que aparecer, nós compra e vende galinha, carneiro, cabra, ovelha tudo, o que aparecer, nós compra e vende pronto o senhor, você tem algum contato de telefone? tem, 9162-1861 9162-1861 1861, 81 o DDD né? aparecendo para comprar, você compra aparecer, nós faz negócio e se tem alguma coisa, nós arrumamos também pronto, só entrar em contato aí vaca de lei, qualquer coisa nós troca tudo, o que quiser, o que tiver isso, valeu senhor, obrigado valeu, valeu valeu Moreno, obrigado Moreno valeu, na hora vamos lá pessoal, vamos nos outros currais por aqui Neto Miliano está por aqui Natan vamos nesse outro curral agora aqui pronto pessoal, já estamos aqui no curral de Natan e Neto Miliano também, tá? tudo bom né Neto? tudo bom daqui a pouco a gente pergunta o preço já está botando preço aí no gado tá nada quem não negociar com o Neto aqui ou com o Natan não negocia comigo em manhã é verdade, mas o homem sabe isso tem horas que o cara não tem recuidado a caça sacura a cabeça e é, ele é sabido mas parece que você é mais né Neto? é, é mais parece que ele é mais ele sabe comer carne ele vai lá no meu restaurante e come aí depois como é tão sabido que me deu uma bezerrinha só bota aí eu vou descontando e comer tá rindo aí é só espete mesmo um pouquinho desse tamanho aí é só espete mesmo daqui a pouco a gente saber o preço do Neto daqui a pouco a gente saber o preço do seu aí não, mas vou primeiro com o Natan vamos com o Neto mesmo aqui, viu aí o senhor é o qual, Neto? é quatro reis quatro reis? é, essa daqui essa ali a como, Neto? a mil e seiscentos a mil e seiscentos enrolado, né? é as quatro, cada uma a mil e seiscentos essas que tá aqui, olha a mil e seiscentos cada uma, viu aí qualquer coisa é só procurar aí Neto Miliano toda segunda ele tá aqui na feira valeu, Neto valeu valeu, obrigado, viu? vamos aqui no Natan que eu quero ver o preço dessa vaca aqui, pessoal essa vaca tá com esse bezerrinho aqui ó, tá pingando o leite dela aqui, pessoal tá com ciúma aqui do bezerrinho, olha não vou nem chegar perto com medo de levar uma uma investida aí da vaca, né, olha ó e Natan tá aqui negociando com o menino aqui, olha vamos saber quanto é quanto é aquela vaca da Natan? Bom dia, Natan aquela vaca três e quinhentos com bezerrinho? é, com bezerrinho com bezerrinho, né com bezerro macho é ó o bichão não é bonito ela tá produzindo leite, Natan? tá quantos litros, Natan? essa vaca é feita em duas tiradas duas tiradas, 14 litros 14 litros em duas tiradas é boa a vaca é boa dá pitarela pra isso aí já botaram já acostumou, não foi? tem cedo e do tadinho isso Natan, e os outros é seu também? não de neto de neto, né, pronto essa nuvinha também aqui do bezerro essa vermelhinha já foi vendida foi, dois e meio dois e meio dois e meio? foi vendida foi o preço bom isso qualquer coisa é só procurar neto, que nem eu já falei e nosso amigo Natan aqui na feira valeu, Natan valeu, valeu, obrigado eles são os boiadeiros tanto neto que nem Natan que preferem que venha negociar com eles aqui na feira muita gente pergunta pega o contato do telefone deles você não pergunta eu não pergunto porque eu já sei quem deixa o contato do telefone e quem não deixa, né mas tá bom, tá bom vamos no outro curral ali do boiadeiro ali de Itabocas vamos lá olha aí pessoal que bezerrada bonita o vaqueiro aqui tá toda de luxo é verdade toda de luxo ó, esse aí tá meio tá meio espantado tá meio espantado esse aí, viu é um preço só o vaqueiro não tem diferença? é um preço só a como vaqueiro a 1.350 a 1.350 pra levar tudo ó 1.350 tá no preço mesmo tá no preço mesmo viu tem quantos aí vaqueiro 14 14 a 1.350 enrolado um pelo outro tem um maiorzinho ali no meio mas é um pelo outro aí a 1.350 tem mais de fêmea, né? não, só fêmea é tudo fêmea tudo fêmea 14 novilha aí bonita a 1.350 enrolado pra levar tudo aí uma pela outra 1.350 isso e isso valeu vaqueiro obrigado, viu valeu vaqueiro manda uma abraço pra sua menina como é o nome dela? é Liz é Liz, pronto manda uma abraço pra ela lá, viu valeu, valeu vamos lá, gente vamos vamos lá levamos os currais por aqui, gente aqui, pessoal já chegamos aqui no curral de seu seu Genesi vamos ver se o gado é todo dele ou tem de outros criadores também, viu aqui é tudo seu não, aqui tem meu e de seu Dimas e de seu Dimas aí a partir de 500 de 1.300 3.500 no caso tanto seu que não do seu Dimas a partir de 500 né? de 500 até 3.500 até 3.500 de 500 até 3.500 aqui tem seu baba não não seu não, não mas pode ir que eu vou com pauzinho na mão pronto vai defendendo aí o filmador né? olha aí de 500 até 3.500 né? de 500 até 3.500 a vaca tá bonita essa ali é 3.500 com bezerrinho né? é olha vaca leiteira vaca leiteira de 500 até 3.500 aqui tem com seu Genesi e com seu Dimas valeu seu Genesi obrigado viu? valeu valeu vamos lá gente vamos lá muito boa a feira hoje pronto pessoal aqui nos últimos currais seu Neman Cambira tá com esses três aqui mas os dois bois já foram vendidos foi seu Neman? foi vendido os dois os dois bolhados já foram vendidos só tá com essa vaca agora viu aí agora os bois tão bonitos por isso que vendeu ligeiro mercadoria boa né? é na hora que chega quando chega já bate em cima ô ô seu Neman essa vaca é quanto? eu tô pedindo 3.000 3.000 3.000 vaca não é boa é bonita viu? é bonita vaca é mais barata essa não é? é a carne de vaca sempre é mais barata do que o boi é mais barata do que o boi no caso exemplo bora se eu perguntar aqui a você a rouba de um boi desse sai a como? a rouba de um boi desse sai na razão de 2.90 2.90 e de uma vaca dessa? a vaca é 240 250 240 250 aí quem vende quem vai comprar já sabe né? já sabe já sabe como funciona viu quanto ela? é 3.000 3.000 3.000 mas tem o que? tem umas 12 arroba né? tem 12 arroba sobrando aí tem de 12 a 13 arroba isso e sempre tem um chorinho né né seu Nen? sempre tem um chorinho tem que ter um chorinho tem que ter a conversa tem que ajudar o fregui também é e os boi e os boi já foi vendido é só procurar valeu seu Nen valeu seu Nen obrigado viu? mandou uma abraço para Gabriel viu? tudo de bom para você viu? pronto valeu essa vaca é de quem? de gatão gatão pacheco pronto vamos só filmar ela aqui olha bichona está bonita vamos filmar aqui o bezerrinho dela e gatão pacheco já está ali olha e o leite dela está pingando aqui pessoal olha o leite dela está pingando aqui vamos perguntar a gatão ele está ali ele está ali mas seu seu Erivaldo irmão dele vamos perguntar aqui quanto está a vaca dele aqui viu? quanto está a vaca gatão? bom dia gatão quanto? seis mil seis mil a pedida viu? dá para perceber que é uma vaca boa de dez litros para frente de dez litros para frente aí viu? ela tem quanto esse quilo gatão você sabe? quatro crias quatro crias é uma vaca boa né o leite dela está pingando ali de dez litros para frente a quantidade de leite que ela produz viu? gatão aqui dentro é seu de seu Erivaldo também né aí tem a partir de quanto gatão? a partir de mil e trezentos tem gatão de mil e trezentos para frente aqui tem e olha o boião bonito esse vermelho esse aqui é bonito viu? eita mesmo a deus que boi tão bonito de mil e trezentos até quanto gatão? até cinco até cinco mil de mil e trezentos até cinco tem a conversinha né? tem um chorinho mas de tem que ter a conversinha chegando aqui na feira é só procurar gatão pacheco seu seu Erivaldo aí valeu gatão obrigado viu? valeu 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 vamos lá pessoal dos outros currais esses outros currais por aqui está em Odisseu Nema Camila que está aqui e os outros que é de uma família que vende muito também mas não vieram hoje não essa família que vende aqui tem essa aqui que está separado esse aqui também que está separado com certeza é o pessoal que vende e coloca aqui né depois vem só buscar olha que boião bonito esse outro aqui também é a turma que vende coloca aqui e depois o proprietário vem buscar né vamos ver se tem algum curral por aqui que eu ainda não passei né vamos lá olha aí pessoal mais um curral aqui tem é tudo vocês aqui né tem os bizerra aqui dos bizerres aí está como os bizerra? 1.600 1.600 aí um pelo outro viu olha e tem esses outros aqui também viu olha isso é uma vaca é? a vaca é quanto? foi vendida foi vendida já graças a Deus né e esse boi aqui bonito? 5 mil olha que bichão bonito 5 mil conto quantas arroba mais ou menos? 16 16 arroba aí 5 mil reais né qualquer coisa é só procurar tem o choro e a conversa tem o choro ainda tem o choro e a conversa é o choro, a conversa, o café tem tudo por aqui viu olha tem telefone de contato? 9256 2114 9256 2114 2114 81DD né 81 o DDD bonitão o boi esse camarada está sempre por aqui na segunda ele só traz coisa boa assim viu qualquer coisa é só entrar em contato com ele aí valeu obrigado viu valeu pela atenção valeu vamos lá vamos lá gente esse é o movimento aqui da fila vamos ver se tem algum corra que eu ainda não fui para a gente seguir lá do lado de fora também vamos lá gente olha aí pessoal aqui tem algum gado deitado nesses aqui desse lado eu já fui em tudo nesse aqui tem maio não estou vendo os proprietários não estou vendo os proprietários para a gente perguntar nesses aqui eu já fui que é o de Natan e do outro camarada lá aqui também tem uns boi e aí Alex tudo bom ali também tem uns boi bonitos pessoal estão olhando por aqui uns boi bonitos aqui também só que nesse currar aqui tem muita gente negociando aí vamos deixar o pessoal negociar sossegado né deixa eu sair nesse aqui eu já fui é o morrinho de Toritama e seu Adeus né vamos aqui fora pessoal mostrar o que tem aqui fora para a gente encerrar o vídeo né aqui fora tem esse pessoal que vende arreios mesmo aqui na na seica viu pessoal que vende arreios aqui olha bem aqui de lado tem a barraca aqui do Tonho do pastel viu a barraca do Tonho do pastel aqui olha tem pastel que é frito ali na hora achei para cá para mostrar a vocês olha que não tem nenhum assando aqui agora né mas é frito aqui na hora o pastel tem tem coxinha tem pastel de forro tem enroladinho aí tem suco tem refrigerante tem cajuína tem café tem caldo de cana ali que estão moendo ali na hora o caldo de cana sai na hora ali tá chegando aqui na feira logicamente você não vai ficar com fome né de tudo nessa barraca aqui do Tonho do pastel tem vamos lá vamos seguir por aqui né gente aí caso você não queira o pastel do Tonho do pastel aí tem aqui a Tropical Lanches a Tropical Lanches também tá aqui toda segunda-feira toda segunda aqui na feira de Santa Cruz e todo domingo lá na feira do Girimundo servindo aí pra você misto cachorro quente hambúrguer americano suco café chá bolo aqui tem de tudo vamos ver o suprimento ali pra vocês misto três reais cachorro quente cinco hambúrguer seis e americano sete qualquer coisa é só chegar aqui diretamente na Tropical Lanches valeu 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 tem um cafezinho ali tem tudo aqui aí caso você não queira aí você vem aqui na Iguaracibá e restaurante Iguaracibá e restaurante dezoito reais o self-service sem balança olha dezoito reais o self-service sem balança você vai ali no balcão pede a carne guisada que você quer vários tipos aí de carne guisada caso você não queira carne guisada tem a carne assada na brasa ali que sai na hora também viu dezoito reais o café tanto com carne guisada que nem com carne assada viu aqui de lado também tem a selaria móvel selaria móvel do Zé Coco diretamente de Cachoeirinha toda segunda-feira aqui na feira de Santa Cruz viu aqui é tudo novo tudo novo boné bota aí pra você bota pra de criança é negócio aí pra você limpar o seu cavalinho tem o cross pro cavalinho espora tudo em arreios selaria móvel do Zé Coco tudo em arreios tem esses ferrão aqui também pessoal chama isso aqui de ferrão né pra tanger o gado tem de tudo tem um pouco aqui na selaria móvel do Zé Coco toda segunda-feira aqui na feira de Santa Cruz do Capitaribe Pernambuco viu aqui fica a feira dos caprinos e ovinos já é quase 8 horas da manhã tempo dobrado aí o pessoal ainda tá por aqui a turma ainda tá por aqui viu tempo dobrado o sol não tá quente aí muita gente fica por aqui ainda feira dos caprinos e ovinos ali fica o suíno quando o pessoal coloca o suíno eu tô só passando porque eu já perguntei o preço já perguntei de preço em outro vídeo aí que já tá no canal da data de hoje da data de hoje aqui fica os caprinos e ovinos aqui fora vamos aqui fora vamos mostrar aqui fora também aqui fora tem o pessoal aonde vende as galinhas aqui fora é a feira das galinhas aí vende banana melancia tem o suíno por ali também muita galinha muita galinha aqui na feira ali fica o pessoal onde vende coxo tábua porteira lá no início fica também a feira da ração estacionamento amplo estacionamento amplo aqui viu aí muito grande aqui essa feira de animais de Santa Cruz do Caparibe Pernambuco agora eu vou pegar aqui minha jaca essa jaca aqui é minha vou levá-la agora jaca e banana aqui o camarada tá vendendo aqui essa ali é minha vou buscá-la agora e é isso aí pessoal valeu até a próxima semana se Deus assim nos permitir tchau gente estamos aqui na comunidade de placas em Itacoaritinga do Norte Pernambuco vamos mostrar a localização exata desses lotes que estão aqui para vender um lote que lá ele mede 36 por 60 ou é dividido em 6 lotes de 12 por 30 bem aqui de lado é o Hotel Fazenda aí aqui pessoal já estou em frente ao Hotel Fazenda calçamento por aqui até o Hotel Fazenda aqui calçamento até lá na frente só esses 6 lotes especiais que ficaram num canto especial né aí esses lotes pessoal eles começam daqui dessa cerca aqui para frente tem 36 metros que divide em 3 lotes de 12 por 30 e descendo aqui descendo aqui é 60 metros aí você quiser comprar ele todo né compra tudo aí 36 por 60 ele também ele vende individual 12 por 30 no caso vai dar 3 lotes virado para cá e 3 lotes virado para lá qualquer coisa entre em contato aí com Dona Cristina que se quiser falar comigo também né eu estou aí à disposição se quiser marcar para a gente vir aqui olhar a gente vem né você conversando aí com Dona Cristina ou o esposo dela né conversando com Dona Cristina fale que veio do canal